Quem pula do parque, quem pula na bala Oh, quem diria nós chegou? Agradeça ao Criador Foi ele que me salvou Oh, quem diria nós chegou? Agradeça ao Criador Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Dança, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o brinde é pros ver Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Dança, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o brinde é pros ver Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Dança, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o brinde é pros meus nors Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Dança, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o brinde é pros meus nors Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Dança, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o brinde é pros meus nobre guerreiro Que fizeram do lixo luxo um som de maloqueiro Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o brinde é pros meus nobre guerreiro Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça, que o... Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Quantas taça que o brinde é pros meus nobre guerreiro Que fizeram do lixo, luxo um som Agradeço ao criador Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça que o brinde é pros meus Oooo, agradeço ao criador Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Mais valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Tá valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça Que o brinde é pros meus Mais um soldier, aguentando sem ter game over Sou aquele que cê ama, oh tia Ouspa, aquele que cê odeia, mas quando cê ouve Agora cê vai tom, tia de voo Tá valorizado do que supe ou jor 15k no pescoço com o boot da jor Gun, solta massa, clã, hardcore Poder tá aqui derramo em muito suor EVF da punk com rap, meu bolso tá fat Não corre 24 por 7 EVF da punk com rap, solta quem merece Eu não tô só pelo cash Levanta as taça que o brinde é